Querida, eu vou embora, eu tenho que viajar Só peço que Deus me dê, coragem pra te deixar Querida, não fique fritinho, teus olhos estão animando Como vai meu coração, não posso lhe ver chorando Deixou que o teu rostinho, tentou interessa pensar também Em teus braços eu quero sonhar, vamos aproveitar os minutos, meu bem Em teus braços eu quero sonhar, vamos aproveitar os minutos, meu bem Vou embora não sei pra onde, vou seguindo o meu caminho Pra onde o tempo sai, chorando e eu sigo sozinho Meu bem, eu queria dormir, para nunca acordar Queria dormir para sempre, pra não ver que eu vou te deixar Você não encontra meu bem, outro amor como eu te amei Minha vida será só tristeza, eu tenho certeza, não te esqueci Minha vida será só tristeza, eu tenho certeza, não te esqueci